Flores, tudo bom? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê e espero que todos estejam ótimos. Bem, quero agradecer a todos os inscritos no canal, muito obrigada pela companhia de todos vocês. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve, eu posto vídeo aqui toda semana. Flores, hoje eu trouxe, espero que vocês gostem, olha a ideia que eu tive. Quem já é mais antigo aqui no canal já conhece esse ponto. É um ponto que eu já fiz passadeira. Teve alguma outra coisa também que eu não lembro. Ah, foi um tapete pequeno. E agora eu resolvi fazer um jogo americano. Olha, eu achei que ficou muito fofo. Eu vim compartilhar com vocês o passo a passo, que é bem simples. Esse aqui ficou maior, tá vendo? E esse aqui ficou menor. Esse aqui, o fio é bem mais fino, tá? Fio de malha, bem mais fino. Então, dá diferença no tamanho, conforme o fio que vocês vão trabalhar, tá bom? Mas se você tiver com fio fininho, esses fios que a gente não sabe muito o que fazer, esse fiozinho aqui assim, ó. A gente não tem muito o que fazer com eles, eu indico, porque fica com um pezinho bom, é prático e fica bem legal. No final do vídeo, eu vou trazer pra vocês a medida que ficou esse menorzinho aqui e esse maior, tá? Então, eu vou fazer com o fio um pouco mais grossinho, tá bom? O fio de malha. Eu vou usar fio de malha e agulha número 10. Esse fio de malha aqui, ó, ele é normal, ele não tem nem muita elasticidade, tá? Então, vocês podem fazer com qualquer fio de malha que vocês tiverem aí, tá bom? Então, eu vou iniciar fazendo 36 correntes, tá? Corrente, ó, eu faço um ezinho aqui no meu dedo, seguro, coloco aqui pra trás. Aqui eu coloco a agulha, pego e faço o meu ezinho, já fecho. E aqui eu vou começar a fazer as minhas correntinhas, tá? Corrente eu pego e puxo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Eu vou passar a medida pra vocês desse que eu fiz aqui, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 36 correntes e volto pra gente continuar o passo a passo. Vamos lá, 36. Então, fiz 36 correntes aqui, ó, 36 trancinhas. É, vou botar o dedo aqui, ó, nessa última, vou fazer mais uma corrente. Daqui eu volto uma casa. Eu vou entrar aqui, tá? Então, fiz mais uma corrente, vou pular uma, duas aqui. Vou trabalhar com ponto baixo. Ponto baixo, eu puxo o fio, fico com dois fios na agulha e fecho. Faço uma corrente. Pulo uma casa, venho na próxima. Esse ponto é maravilhoso. Tem uma passadeira linda aqui no canal. Se você não assistiu, eu recomendo, tá? Eu vou deixar aqui em cima no card, ó. Ou então no final do vídeo. Se vocês não clicarem aqui no final do vídeo, vai aparecer a foto. O vídeo aí, só é clicar, tá? Ou então vai em vídeos. Que tem todos os vídeos aqui do canal, inclusive dessa passadeira que eu tô falando. Então, fiz aqui um ponto baixo. Faço uma corrente. Pulo uma casa, venho na próxima. Esse ponto é maravilhoso, gente. Eu gosto. Fiz o ponto baixo. Uma corrente. Pulo uma casa, venho na próxima. Então, essa é a sequência, ó. Um ponto baixo, pulo uma casa. Na próxima eu faço um ponto baixo. Uma corrente. Pulo uma casa, venho na próxima. Ponto baixo. Uma corrente. Pulo uma trancinha aqui, ó. E venho na próxima. Vou fazer esse em toda a carreira. No final da carreira eu retorno pra gente continuar. Vai ficando assim, ó. Então, amores, olha. Cheguei aqui no final, tá? Vou fazer uma corrente. Vou vir aqui no último ponto. Pulo uma casa, venho aqui no último ponto. Aqui, é o nozinho que a gente iniciou, tá? Mas eu tô vindo no ponto mesmo. Fiz o meu ponto baixo. Faço uma corrente. Viro. Virei, ó. Eu vou vir, ó. Aqui tá o primeiro, tá um ponto baixo, tá vendo? Aqui tá outro, ó. Eu vou vir aqui, ó. No meio dele, tá? Vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Aí, ó. Aqui tem um ponto baixo. Aqui a gente tá nas costas do ponto, tá? Então, aí tem um ponto aqui, tem outro aqui. Eu vou vir aqui, ó. No meio dele. Um ponto baixo. Uma corrente, de novo. Um ponto baixo. Essa é toda a sequência, tá? Sempre vindo aqui, ó. Nessa casinha maior aqui, entre os pontos. Bem no meio mesmo. Eu não estou trabalhando aqui em cima. Estou trabalhando aqui embaixo, ó. Sempre lembrando de fazer uma corrente de separação. Tá bom? Porque essa corrente de separação, que vai fazer esse desenho aqui, ó. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês a diferença que ficou desse pro outro, tá? Foi só a posição que eu mudei. Então, fiz uma corrente. Faço ponto baixo. Fiz uma corrente. Venho aqui. Faço ponto baixo. É bem simples, gente. Olha, fica muito legal. Eu acho que eu nunca tinha trago, assim, jogo americano, né? Pro canal. Se vocês quiserem que eu traga mais jogos americanos com outros pontos, curte bastante esse vídeo. Quando ele tiver aí mil likes, eu trago outro jogo americano. Então, essa vai ser a sequência, tá? Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente. Vem aqui, ó. Entre os pontos, tá vendo? Aqui no meio dele. Vou fazer isso em toda a minha carreira. Uma corrente. Se você tá assistindo até aqui e não é inscrito, se inscreve. Eu tenho que pedir, gente, pra eu poder continuar mantendo aqui o canal. E continuar trazendo o vídeo pra vocês, né? Porque a gente não ganha muito dinheiro, né? No canal. Mas, pelo menos, com visualização. Vai aumentando a visualização. E o YouTube vai divulgando pra mais e mais pessoas. E o canal vai se mantendo, assim, dessa forma. E eu sou muito grata, tá? Então, eu cheguei aqui no final. Olha. Fiz o ponto baixo. A corrente. E aqui tem esse ponto. Esse último ponto, eu vou fazer uma corrente. E vou vir aqui, ó. Tá dando pra vocês verem aqui? Aqui. Aqui é a corrente que nós subimos. Pra iniciar a carreira. Aqui, ó. Tá? Tem duas correntinhas aqui. Tem, ó. Tá vendo? Duas correntinhas. Duas perninhas. Que é uma trancinha, ó. Então, eu vou vir aqui. E vou fazer um ponto baixo. Se eu não vier aqui, vai ficar torto, tá? Então, se eu não quero fazer acabamento, eu tenho que fechar as laterais dessa forma. Pra poder ficar retinho, tá? Então, aqui eu fiz o meu ponto baixo. Vou fazer uma corrente. Vou virar. De novo. Eu venho aqui, ó. Entre os pontos. E continuo fazendo essa sequência, tá? Uma corrente. Ó. Venho aqui no meio. Uma corrente. Venho aqui no meio. Não é no meio do ponto. Ó. Um ponto, um ponto. Eu venho aqui, ó. Entre eles. Um ponto baixo. Uma corrente. Um ponto baixo. Nossa, gente. Vocês têm vizinhos que gostam muito de arrastar as coisas? Pensa, Deus. Ai, ai. E é só na hora que eu tô gravando, tá? Que essas coisas acontecem. Enquanto o celular tá desligado, tô vendo alguma coisa. Não tem um barulho. Só é ligar. Ela fala, vou gravar. Parece, ó lá. Parece que... Todo mundo fala assim, ah, ela vai gravar agora. Então, eu vou começar a fazer barulho. Mas tá bom. Então, vamos lá. Essa sequência. Um ponto baixo. Uma corrente. E aqui no meio dos pontos, ó. Entre os pontos, eu faço um ponto baixo. E uma corrente. E vai ficando assim. Desse jeito lindo. Eu volto no final dessa carreira aqui. Mais uma vez, eu tô chegando aqui no final. Pra mostrar pra vocês. Ó. Vou fazer... Já fiz uma corrente aqui, tá? Faço aqui. Meu ponto baixo. Uma corrente. E venho aqui. Tá? Ó. Faço ponto baixo. E já faço. Subo uma corrente pra poder iniciar minha próxima carreira. Tá bom? Então, essa é a sequência. Pausa o vídeo. Volta. Assiste de novo. Assiste com calma. Dá pra fazer. Super tranquilo. Eu sei que vocês vão conseguir fazer. Eu vou fazer aqui mais 20 carreiras. E retorno pra gente ver como está ficando. Tá bom? Vamos lá. Flores. Tá ficando assim, olha. Tá ficando assim. Tá ficando assim. Ai, 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 ai. Ó. Certinho. Tá vendo? Eu fiz aqui o total de 23 carreiras. Vou fazer mais duas carreiras. Tá? Então, aqui eu fiz o meu último ponto. Faço uma corrente. Viro. Isso aqui a gente faz rapidinho, tá? Esse ponto aqui. Então, agora eu venho aqui, ó. E continuo essa sequência. Uma corrente, ó. Entre os pontos. Uma corrente. Entre os pontos. Tem dica agora no final do vídeo. Assiste o vídeo todo. Peraí. É uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Um ponto baixo. Então, vamos lá. Vou fazer mais duas carreiras. E volto pra ver como está ficando. Se já está no tamanho legal. Vamos lá, flores. Um ponto baixo. Uma corrente. Um ponto baixo. Uma corrente. Flores. Eu estou chegando aqui no final da carreira. Essa carreira aqui. É a minha última carreira, tá? Eu vou explicar umas coisas aqui pra vocês. Ó. Aqui é o meu... Meu ponto baixo. Minha corrente. E o meu último ponto aqui, ó. Tá vendo, né, gente? Aqui, ó. Meu último ponto. Como eu não vou continuar a carreira, eu vou fazer uma corrente. Vou cortar o fio pra poder arrematar. Se vocês quiserem fazer maior, só é ir continuando, tá? Com as carreiras. Aqui, eu vou dar uma arrematada nesse fio. Vou transpassar ele aqui. Tem uns detalhes agora que eu vou passar pra vocês, tá? Por isso que eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo. Eu tenho percebido que tem pessoas que estão assistindo o vídeo pela metade. Fica me perguntando coisas que já tem no vídeo. Então, por favor, assista até o final. Porque, às vezes, é um detalhe bobo. Que tem no vídeo e vocês ficam me perguntando. E eu demoro um pouquinho pra responder os comentários. Porque são muitos comentários. E, às vezes, eu não dou conta. Então, olha, tá arrematado aqui esse fio. Vou arrematar esse outro aqui. Arrematar ele por aqui. Vocês podem fazer o arremate da melhor maneira de vocês, tá? Tô arrematando assim também só mais pra mostrar pra vocês. E assim, ó, ficou o meu, o nosso. Joguinho americano. Quer dizer, eu não fiz o jogo com essa cor, porque eu fiz uma peça só, né? Cortar essa... Essa... Esse fio ficou aqui. Eu fiz uma peça só com ele. Mas pra me dizer que não fica um charme, gente. Deixa eu contar aqui, ó. Aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu contar as carreiras. Aqui, eu fiz 25 carreiras. Eu fiz o total aqui de 36 correntes de início, tá? 36 correntes e 25 carreiras. Então, ele ficou com 36 centímetros de largura, tá? E de comprimento 28. Esse verdinho. O fio é mais grosso do que esse aqui, ó. Esse aqui, o que que eu fiz? Não, vou voltar pra esse. Esse aqui, eu fiz do mesmo jeito que esse. Sendo que o fio é mais fino. Mas esse aqui, ó. Eu comecei a... Eu comecei a trabalhar a largura dele. A largura não, perdão. É a largura dele. Não na lateral. Eu trabalhei pra que ficasse o desenho assim, ó. Nessa... Vocês estão me entendendo, né? Então, voltando aqui o meu raciocínio. Eu fiz as correntes assim. Eu comecei a largura do... O tamanho que eu queria de base. Pro desenho ficar assim, ó. Tá vendo? Nessa sequência aqui. Assim, compridinho. E esse aqui, eu fiz diferente. Olha como tá diferente. Tá dando pra ver? Porque eu comecei a trabalhar ele... Aqui, ó. Na largura, na realidade. Não no comprimento. Esse aqui, eu trabalhei no comprimento. Aí, fica diferente o desenho, ó. Olha como o desenho fica diferente. Quero mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá dando pra ver? Esse ficou riscadinho assim. E esse ficou assim, ó. Tá? Então, esse rosa aqui, que o fio foi mais fino, eu fiz... Eu fiz aqui 45 correntes e uma de subida, tá? Então, foi o total de 46 correntes nesse aqui. E ele ficou... Ele ficou... Com 38 de comprimento... De largura, perdão. 38 de largura. 38 por 27. Mas por quê? O fio é mais fino. Então, dependendo da largura, da espessura do fio que vocês vão trabalhar, vai fazer diferença. Tá? Se o fio não for muito grosso como esse aqui, eu consigo fazer até quatro peças desse joguinho americano. E você pode enrolar ele assim. E você pode enrolar ele assim, pra poder enviar lá pro seu cliente, ó. Ele fica muito bonitinho, fica pesadinho. Você pode fazer até como porta-panela também, entendeu? Ele fica uma graça. Eu amei o resultado dele, ó. Esse aqui ficou menor. Resultadinho é ótimo, né? Então... Olha... Essa foi a dica de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tá o verde. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu colocar assim pra vocês verem como fica. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, desse passo a passo. Desse passo a passo de jogo americano. Com esse ponto super simples. Tá? Curte o vídeo, compartilha. Pro YouTube mandar pra mais pessoas também, né? Que gostam desse tipo de passo a passo. Super simples. Deu pra entender, gente? O que eu quis explicar aqui? Eu me dei uma embolada, né? No negócio. Eu quis explicar que eu comecei esse aqui, não como esse. Eu comecei esse aqui na largura. Então, eu iniciei as correntes aqui. E comecei a trabalhar ele assim, ó. Nessa sequência. E esse, eu fiz as correntes aqui embaixo, na largura que eu queria. E comecei a trabalhar pra lá. Por isso que ficou diferente o desenho. Você pode observar que esse desenho, ó. Ele tá assim. Ficou bonito também. E esse tá pra cima. Se eu virar aqui, ó. Vai ficar a mesma coisa. Deu pra entender? É isso. Então, vocês podem fazer aí na largura que vocês quiserem. Se vocês preferirem esse tipo de desenho, assim, na largura, inicia a corrente só na largura que vocês querem. Se vocês quiserem fazer dessa maneira aqui, a corrente tem que ser com maior quantidade. Ai, me embolei toda, gente. É, vocês entenderam, né? Então, é isso. Curte o vídeo, compartilha. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram pra poder repostar, tá? Vou adorar ver o trabalho de vocês. Não só desse aqui, mas qualquer outro que vocês fizerem aqui do canal. Eu amo compartilhar o trabalho de vocês. E muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Logo, logo eu tô de volta. E Instagram, arroba Criando Arte Crochê. A mesma logo aqui do canal. Tá bom? É isso. Então, se vocês tiverem um rolo de fio de malha, com esse mais fininho aqui, dá pra vocês fazerem até quatro peças. Esse aqui mais grossinho, vocês vão conseguir fazer dois grandinhos, tá? Mas aí vocês podem dividir, fazer um menor, né? Vê aí o que vocês querem fazer. Então, essa é a minha dica de jogo americano. Beijos no coração de todos vocês. Logo, logo eu tô de volta. Desculpa a embolada. Eu fiquei embolada hoje. Não sei o que aconteceu. Não sei se é porque é sábado, é noite. Mas eu fiz de coração com muito carinho, tá, gente? Beijos no coração de cada um. E tchau.